Música 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 Meio que pessoal daqueles e os júbidos a mais um vídeo pois é desta vez FIFA Ultimate Magic no canal Amigos mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial E arredores amigos Hoje eu trago-vos novo começo De draft, vamos escolher a nossa Equipa para mais um draftzinho no canal Vocês deixaram muitos likes, apoiaram muito E pediram acesso para trazer mais Lembrando que o último draft que acabou Aí há dois ou três dias atrás Acho que foi no domingo até Resultou numa grande final, numa grande vitória Depois numa grande recompensa Acho que por 15 mil coins Equipa bem elaborada Acho que acaba sempre por compensar Estas 15 mil coins E de facto com aquelas recompensas Que saiu aos seus então Ainda mais compensa Vamos lá embora, há que gastar aqui 15 mil coins Então desta maneira épica Vamos começar aqui com a tática Hoje é a escolha da equipa amigos Durante a semana Durante este e a próxima Vamos fazer os joguitos Pelo menos até onde o Silvio Conseguir chegar Vamos lá ver 4, 2, 3, 1 É uma tática boa Boa, boa 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 É também mais ou menos Mas o 4, 3, 3 é a tática que o Silvio mais gosta E por isso é essa que o Silvio vai escolher Vamos escolher o capitão Oh my god Temos aqui já cartas muito, muito top Já sabem que o Silvio vai fazer escolhas Muitos de vocês se calhar não escolheriam se calhar as mesmas cartas que o Silvio Mas vocês têm que perceber que eu estou aqui a tentar escolher de forma melhor e mais rápida Por isso muitas vezes se calhar vou errar Não vou escolher a carta mais correta Então amigos, acontece O Silvio gosta sempre de avisar quando começa a escolher estas equipas Porque vocês não estão aí em direto para me ajudarem Ok amigos, é muito mais fácil Eu sei que por exemplo quando o Silvio faz em live Vocês participam diretamente E aí ninguém se chateia Percebemos ou chegamos todos a um consenso Para a melhor carta a escolher Aqui o Silvio está sozinho Está a gravar Tem que gravar rápido Já para o vídeo não ficar muito longo E então muitas vezes faço porcaria Mas normalmente o Silvio consegue fazer aí uma coisinha jeitosa Há sempre uma outra carta que o Silvio faz Bem, vamos lá começar Aqui temos já um Liga Inglesa Liga Inglesa, Liga Espanhola Liga Italiana Amigos, a Liga Inglesa está sempre presente no Silvio Sempre na língua do Silvio E de facto aqui as duas melhores cartas que estão É Sanchez e Agüero O Silvio vai ter que optar por Agüero Agüero é o nosso capitão Agüero é um ponta de lança brutal O Silvio gostava de se calhar E se calhar no futuro quem sabe poder trazer Agüero para a ponta de lança da minha Liga Inglesa Não este EF Porque este EF custa a volta de um milhão e tal Coyne Jesus Que escolha difícil, meu Deus Vocês vão-me crucificar, amigos Vocês vão-me crucificar Mas eu não posso não escolher E faz todo o sentido que seja Messi Por uma e por outra razão Por uma Porque é a melhor carta que está aqui Ok, amigos Há aí fãs do Bale Há aí fãs do Di Maria Até se calhar há fãs do Candreva Há fãs do William Acredito que haja fãs de todos, amigos Mas nós temos que ser coerentes, amigos E Messi é a melhor carta Depois vem o outro Também que dá bastante jeito É argentino Faz química logo com o Agüero Metemos aqui Liga Inglesa e Liga Espanhola Como opções para o make-up Logo assim Fast, amigos Eu sei que o William era uma sustenta hipótese Bale também o era Mas E o Sils gosta também de Messi Acho que Ficamos então com uma equipa bastante forte Logo ali à frente Por menos à partida Amigos Aqui para o lado esquerdo Não saiu nada Argentino Não saiu nada da Liga Inglesa Saiu, saiu, saiu O Nolito, Sils E esse que se calhar o Sils vai escolher Apesar do Coman também ser uma boa opção Mertens também não é má Insigne também não O Nolito não há de ser o melhor Aliás Eu destes todos Até se calhar o Nolito era a última carta Que escolheria Só olhando para a carta Mas Pela química e pelo E também não é mau E também não é mau Atenção Vocês às vezes o Sils fala Mas não fala tudo E depois vocês Interpretam mal Ramsey Castro Naigolan Canté Canté e Bruno Amigos A melhor carta Sem dúvida Naigolan Médio centro Amigos Mas ele não vai fazer Química aqui com ninguém Nem belgas Sua azardzinha aqui já fazia Nem Liga Italiana Por isso vocês vão ter que optar Por Canté Tinha Ramsey também Pelo overall Ramsey ganha Mas Canté já sabem Que é a carta OP Muito boa E de facto Vai me dar aqui Muito jeito neste meio-campo Amigos Estamos aqui com uma equipa top Da Liga Inglesa Não sei se vocês estão a reparar Estava a me assustar Estava a ver aqui Só se irá a musica E depois sai Gundogan Para nos chafar A noite Amigos Está está Milarecantes E agora Será que sai aqui O médio da Liga Inglesa Argentino Para fazer química com tudo Não sei Só sai bosta Amigos Vocês vão ter que escolher aqui O Cleverley Pela química Pelo menos com a Liga Inglesa Mas depois Esperemos encontrar ali Nova solução Para defesa esquerda Rodrigues Bom defesa esquerda Marcelo Filipe Luiz Alexandro E bem Todos eles boas opções Mas parece que Gundos Vai ser o natural Amigos Podia ser aqui Um defesa Que fosse da Liga Espanhola Ou Italiana Mas tinha que ser Ou alemão Ou francês Para fazer química Com um dos dois médios Que já tenho Pela certa Mas Gundos Parece ser uma excelente opção Também E Gundos é uma boa opção Amigos Eu sei que Marcelo Para mim Aqui acho que é a melhor carta Ou até mesmo Alexandro Alexandro será A melhor carta Que está aqui Amigos Mas ele não vai arriscar Pela química E vamos acreditar Que a química Neste draft Vai nos levar A glória Que nós queremos Draft To glória Sempre a rebentar No canal De vocês Amigos Coné Lejoen Standard Papá do Polos E nosso Standard É igual Amigos Ao litro Quem quer que seja Vocês vais escolher Este Papá do Polos Por ser o mais feio Dos que estavam ali Vamos lá Amigos Mais uma cartita A sair Marcelo Batstabar Batstabar Cabazelli Sarney Bovo Nada Uma hipótese Foi realmente As melhores cartas Que nos saíram Vamos ver Se temos ali Substituído Um defesa central E um médio centro Da liga inglesa Era top Fazemos o senzinho De química Temos aqui também Guarda-redes Tops Você vai escolher o Butland Uma questão de química Não sei Me imagino que saia Um jogador De defesa central Inglês Não sei Amigos O Silves tem sempre Temos de ter sempre Pensamento longo E se Não sei E se Qual é a outra opção E está E sai o Daniel Oh my fucking god Mandei cartas embora Na defesa De brasileiros E de Jogadores da Juventus E agora saia-me O Daniel Que o Silves vai escolher Também tinha o Montreal Ali para a esquerda Do Arsenal Não Mas Sou levado De Daniel Estava a ver Que não me saia Nenhum tote Amigos Vou pôr aqui Só Só assim Para termos uma noção Amigos Do que é que temos Do que é que não temos Porque em princípio O Daniel Alves Pelo menos De início Não irá jogar Por causa da química Dá-me uma lima Grande Facada Temos aqui As defesas Que a gente não nos interessa Morgan Se calhar Não vou arriscar E vou ficar com o Morgan Vou ficar com o Morgan Imagina-se que E a química está garantida Amigos Por exemplo Temos uma equipa já de 100 E isto logo à partida Amigos Garantidamente Isso é que 100 química Vai fazer sempre Ok Mais 85 Dá 185 Será que nós conseguimos Ainda subir mais O overall Da equipa Não sei Provavelmente sim Provavelmente sim Vamos lá para mais uma carta Isto não é o mais importante O overall Amigos Só dizemos Ah temos Fizemos um draft De 190 Fizemos um draft De 191 Ou 192 Isto cara Não é o mais importante O mais importante Nós temos uma equipa forte E capaz depois De nos levar à final E ganhar ela Que era As melhores recompensas Estão aí Hernandes Valero Vasquez Didavi E Laval Amigos Não há aqui Nenhuma carta Que me Olha este Hernandes De alguma maneira Poderá vir a fazer Química Com alguém Brasileiro Ou de De Juventus Por exemplo Com Com Daniel Alves Brasileiros Não é Mas pronto Vamos lá Vamos lá ver O que é que dá Mais uma cartita Ainda não sai Nada Amigos Nada Celta de Vigo Benfica Sporting Mónaco Sevilha Bala legal Aliás Oh God's sake God's sake Vou levar o Campbell Só por simpatia Amigos Só por simpatia Vou levar o Campbell Qualquer um não serve Ruben Bobó Hatsu Iturbi E Varela Também Vai ser por simpatia Gosto muito Varela Sinceramente gosto muito Varela Mas vou levar o Iturbi Vou levar o Iturbi Pode ser uma Uma carta top Assim do banco Amigos Não Carta Prata Amigos Se vais escolher Se calhar Este Carriz Ou Argentino Ou LW Ter o overall mais baixo Para ele vai no banco Se calhar Stindle Bender Aspilicueta Nani E Schneiderlin Schneiderlin é a nova carta Amigos Ele foi emprestado ao Everton Corrijam-me se eu estiver enganado Não sei se foi a título definitivo Mas penso que tenha sido emprestado Schneiderlin Que jogava no Manchester United Aspilicueta É aqui uma grande opção E eu gosto mais do Aspilicueta Do que o Baines Apesar que o Baines não é mau Mas também não temos nada Que nos valha Temos aqui este médio Do Everton Se calhar é melhor Que o Cleverlin Acho que sim Seals Não amigos O Baines já é bacana E tal e tal E assim a gente consegue Pôr ali uma cartazinha Top de Schneiderlin Pode ser que saia ainda melhor Amigos Vamos ver Coquelin Coquelin também é uma boa carta Amigos Também não há aqui muito Para escolher Temos aqui Valencia Outra opção Zabaleta Que faz química Argentina Mas também não tem nenhum médio Casimir Casimir Bem eu vou escolher o Coquelin Amigos Também é uma opção Para ser titular Até por Schneiderlin Eu acho que gosto mais do Coquelin Apesar do Schneiderlin Ganhar ali Na defesa No físico Por pouco No passe No chute Perde 4 No pace E também 1 no dribble Claramente O Schneiderlin é uma melhor carta Mas Coquelin Além disso Ainda tem ali Catalyst Que ele puxa mais para cima Por isso e por isso Eu vou jogar com o Coquelin Já vamos ver Já vamos ver Com que 11 O Silvio vai jogar Mais aqui uma escolha Amigos Sei lá Não faço A mínima ideia Vou escolher este Borosinho Seguir Madfax Uma assinada Assim top O que é que eu faço Amigos Levo bailo para o banco Levo bailo para o banco Apesar de não lançar uma opção Vou levar bailo para o banco Amigos Muito provavelmente Com certeza Os alvaros mais altitos Amigos Não sei o que vos digo Temos aqui dois jogadores Logo para entrar O bailo Amigos A questão é Em termos de química O bailo Não vai fazer química Com ninguém A não ser Com a posição Por isso Esperamos aqui Pode ser que caia outra carta Amigos Um médio centro top Da liga inglesa Mas top Quando digo tipo Um Pouba Um De Bruyne Não Não tens ir para a gente Traft Oh Toré Oh my god Toré não é O Silas já teve Toré E aí a Toré Uma Foi Breve Toré Na equipa do Silas O Silas Rapidamente Tudo despechou Porque ele não desce Ele não desce Ele tem um Workweight mau Para um médio centro Ou para um médio defensivo Que é médio low Então o Silas abdicou dele Muito rapidamente Mas aqui nesta equipa Parece que Que encaixa aqui De maneira top Não amigos Não sei Digam vocês Um draftzinho De 185 O Silas ainda tem aqui Dani Alves E Bale Também Boas opções para entrar Dani Alves Só mesmo porque é um Totti E só me saiu uma carta Totti É incrível Mas é verdade amigos É incrível Mas é verdade E pronto Vai ser estes jogadores Que se vai levar no banco E vai ser esta equipa Que o Silas vai Levar para campo Acho que não há assim Muito mais a dizer Mas se vocês Virem aqui Ou tiveram Uma brilhante ideia De mexer Não quer que seja Mediante as cartas Que o Silas escolheu Deixem comentários No sítio dos comentários Para ver se o Silas pode Ou não fazer aqui Alguma alteração Em termos de centrais Não estamos Em princípio O Butler não deve jogar Pelo Schmeichel Acho que o Butler não é capaz De fazer assim A melhor figura Os centrais não são nada Especiais Não me saiu centrais Top Não me saiu Poderia jogar também Com o Dani Alves A central Mas acho que Ele é muito baixo Para isso Pela química Se retirar o Bellerin Perco muita Química Para pôr o Dani Alves Mas acho que não há muito A fazer Basta temos uma equipa Top na frente Messi e Aguero Nolito e Canté É mais que suficiente Para fazer uma boa prestação No draft Não sei se chegar à final E ganhar Mas certamente O Silas vai tentar Que isso aconteça Vamos lá ver o treinador Aqui o Bellerin Já está top É uma questão de capricho Mas aqui o Puel É claramente A opção mais sensata E está feitinho Amigos For draft summary Messi Yaya Touré Dani Alves São as nossas Três melhores cartas 88 no ataque 82 no meio campo E 80 na defesa Nada mais fraca Como eu tinha dito Um draftzinho De 185 Quatro jogadores Do City 14 da Premier League 3 do Everton E está feitinho Amigos Está aqui a equipa Ready 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 to fight Para o próximo episódio Reventar E já no primeiro adversário Vamos ver Como é que o Silas sai Deixem as vossas dicas Nos comentários Amigos E rebentem no likezão Para o Silas Trazer já 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 O próximo jogo O mais rapidamente possível Ok amigos Já sabem que o Silas não tem graça Nenhuma Até a próxima E foi Haha Não acordar mais O que eu te ensinei Faça claro Aprendo O que eu te ensinei 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 O que eu te ensinei